Olá pessoal, preparamos um conjunto de simulados para ajudar a atingir bons resultados no Enem e nos vestibulares mais concorridos do país. Deixamos aqui um simulado teste para vocês conhecerem como funciona, fazerem um acesso e testarem se está tudo certo com o usuário de vocês. No dia do simulado, vão encontrar esse mesmo card, porém sem a informação de teste Enem. Vamos aprender a acessar e responder ao simulado? Então aqui no bloco de avaliações, clique no card simulado Enem. Você já visualiza o título do simulado com a data e o horário máximo para a resolução. Clique no botão Iniciar. Agora escolha se você deseja realizar a prova de língua inglesa ou língua espanhola e em seguida confirme no botão Confirmar. Agora nós estamos na página do simulado de teste apenas para demonstração. Leia com atenção o enunciado das questões e selecione a resposta correta. Para confirmar, clique no botão Confirmar resposta. Quando você confirma as respostas, não é mais possível alterá-las. Observe que aparece como Respondido. Agora vamos confirmar a resposta da última questão. Agora que você respondeu a todas as questões e confirmou, o seu simulado foi entregue. Quando você clica em Ver Resultados, fique atento. Os resultados estarão disponíveis após o último dia de cada prova. Viram como foi fácil? Bom simulado Enem para todos vocês, pessoal! Obrigado!